O setor de lácteos do Brasil evolui de forma intensa e com qualidade. Um polo importante é viabilizado pela cooperativa Frisia, que estimula o trabalho com conceitos de sustentabilidade e bem-estar animal. O Cairo Rodrigues conversa agora com o Jefferson Tramontini Pagno, gerente de negócios bovinos da entidade, também sobre a parceria com a DSM no uso dos produtos da marca Tortuga. Bom dia! Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no Noticiário Tortuga. E estou aqui agora com o Jefferson, lá direto de Carambeí, no Paraná. Bem-vindo, Jefferson, ao nosso programa de hoje. Bom dia, Cairo. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado aqui pela sua participação no nosso programa. E o Jefferson, ele é gerente de negócios bovinos da Frisia, essa cooperativa aí no Paraná que tem uma grande produção aí, principalmente nos lácteos. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a produção hoje da Frisia aqui pra gente. A nossa produção, ela está baseada a nível de produtores, né, que têm as suas propriedades no campo. E nós fazemos toda a parte de comercialização e negociação da produção deles via as nossas indústrias lácteas. Então, hoje, num contexto nacional, nós trabalhamos em parceria com mais duas cooperativas, onde temos aí três plantas industriais no Brasil e temos uma produção interessante aí no mercado brasileiro. E eu tenho certeza aí que esse sucesso aí da Frisia, ele vem também junto com o desejo dos produtores cooperados de produzirem sempre com mais qualidade, né? Qual que é a importância hoje pros produtores de leite, pra a Frisia, no caso? Hoje nós temos uma, o nosso pagamento de leite, ele é relacionado, ele tá, tem uma relação muito grande com a qualidade do leite produzido pelos produtores, né, é um diferencial muito grande na rentabilidade do negócio e a gente preza pra, por uma produção com extrema qualidade. Então, nós temos como parceiros comerciais algumas multinacionais e empresas nacionais do ramo de lácteos e todos prezam, né, pelo produto com alta qualidade. Além de ter essa qualidade, nós procuramos trabalhar num sistema de produção com sustentabilidade. Então, nos nossos pontos fortes da nossa produção, a gente tem, leva em consideração uma produção sustentável, ambientalmente correta, respeitando o bem-estar animal, bem como as pessoas que estão trabalhando no dia a dia nas nossas propriedades no estado do Paraná. E qual que é o suporte que a cooperativa vem dado pra esses produtores aí, tanto no incentivo, quanto no uso de tecnologias no campo, pra eles produzirem cada vez mais e melhor? Nós temos hoje uma equipe técnica que trabalha no campo, fazendo um apoio na parte de gestão de negócio dos produtores. Então, a cooperativa tem um corpo técnico que tem um know-how bem interessante quando comparamos com essa área no mercado brasileiro, né? E nós, da equipe técnica, junto com a Fundação ABC, com as empresas parceiras, trazemos aos produtores, né? A gente consegue entregar pros produtores tecnologia e inovação nos produtos que são consumidos, né? Dentro das propriedades. Então, essa entrega de insumos e de tecnologia voltada dentro da, tanto na parte sanitária, quanto na parte de alimentação das vacas, ela vem pelo know-how da nossa equipe de campo, bem como por essas parcerias sólidas com as empresas que fornecem os insumos para os nossos cooperados e para a cooperativa Frisia. E uma dessas parcerias é aqui com a DSM. Eu queria que você comentasse agora pra gente, principalmente aí nesse último ano que a gente vem passado por essas mudanças do mercado, com a pandemia, como que essa parceria com a DSM ajudou os produtores a manterem aí uma produção com qualidade do leite e também atingirem todas as suas metas de produção dentro de cada fazenda. Dentre as empresas parceiras que nós temos, a DSM é uma das parceiras que nós temos um trabalho ao longo dos anos muito interessante. Trabalhamos com foco de nível de tecnologia e de trabalho com uma nutrição tecnificada. Então, hoje você tem que ter um grande desempenho dentro dos plantéis. Nós estamos com plantéis com alta tecnologia e animais de alto valor genético. Então, isso vai ser respondido em produção em leite no tanque, que é a produção que nós buscamos com alta qualidade. Então, a gente consegue associar a tecnologia com a produtividade e a qualidade. Então, o nosso objetivo hoje é trazer, é maximizar essa produção com alta qualidade. Quando eu falo em alta qualidade, eu trago aqui os indicadores ou os índices de qualidade de leite, que além de serem de contagem bacteriana, célula somática, mas também resultados em sólidos, produção de sólidos. Então, isso a gente consegue entregar aos produtores com novas tecnologias e tecnologias via alimentação, via nossa fábrica de ração, que chega aos animais nas propriedades. E o suporte para o produtor sempre esteve presente. Quando possível, pessoalmente, agora a gente está vivendo um novo momento e esse suporte continua em formato digital, mas sempre presente dentro das fazendas dos produtores, né? Isso, assim como todos nós estamos vivendo esse novo momento, nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Então, nós não deixamos de assistir os produtores, não deixamos de conversar com os nossos fornecedores em formato diferente. Às vezes, uma visita não assistida pelo produtor, uma visita solitária do técnico do campo, visitando essa propriedade, ou até mesmo um dos consultores, um dos parceiros da DSM, junto com o técnico do nosso campo. Então, mas sempre de uma forma diferente e trazendo todos os cuidados aí que a gente vem enfrentando frente à pandemia que vivemos aí no último ano. Estamos vivendo agora uma segunda onda, infelizmente, mas com a certeza que estamos fazendo o nosso trabalho bem feito e realizando com um êxito muito importante. Com certeza. Jefferson, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí por você e todo o pessoal da Frisia. Muito obrigado mais uma vez e bom dia aí para vocês. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado.